Como é que você chegou nesse negócio? Como é que você começou lá na borracharia? Eu era cortador de madeiras, era funcionário de uma empresa, aí depois surgiu a oportunidade de eu assumir essa borracharia, que estava fechada por um breve período. O meu irmão trabalhava ali do lado e falou assim, o Willic me deu essa ideia. Aí eu reinaugurei a borracharia. Isso faz quanto tempo? Desde 2001. Desde 2001, falando em 11 anos. Exatamente. É uma borracharia bem tradicional, desde 1977. E como é que as coisas aconteciam? O Sr. Joaquim Tavares, que é o antigo dono, só tinha ele praticamente na região. Então um cliente que estava lá a 5 quilômetros de distância, que precisasse de um borracheiro, ia até o Sr. Joaquim. Até por falta de opção. Primeiro que ele era um bom profissional. E segundo que as pessoas não tinham opção, tinham que ir até ele mesmo. E quando eu assumi, já era um outro cenário. Um cliente que estivesse a 5 quilômetros, por exemplo, se ele fosse contar com os meus serviços, passaria na frente de 3 ou 5 borracharias. Entendi. Foi aí que eu tive um insight. O que eu vou fazer para que os clientes passem na frente de outras oficinas para vir até mim? E aí comecei a criar estratégias no atendimento, fazer diferença no atendimento. Já que os serviços, os produtos são iguais. E aí comecei a criar estratégias no atendimento,